Fala família, mais um Sepulveda responde. Eu sei, eu sei que você leu esse título e você deve estar pensando, ah meu Deus, de novo tio Chico falando dessa maldita motocicleta. Mas é pessoal, é uma dúvida de um inscrito. Muitas vezes vocês acham que eu fico sendo repetitivo, mas a repetição leva a perfeição. Brincadeiras à parte, a dúvida do inscrito. Então, sempre responderei, por mais que isso seja repetitivo, é a dúvida do inscrito. E quem manda aqui é você, inscrito. Então, é uma pergunta aqui do Diego Araújo. Uma pergunta muito peculiar. Tenho certeza que muitos de vocês devem ter a mesma dúvida, mas eu vou tentar ajudar aqui. Antes disso, gostaria de convidá-los à rifa aqui em cima. www.chicosepulveda.com.br. Participe da rifa da Betsy. Falta pouco, menos de 200 cotas, bem menos, para a gente finalizar, bater a meta. E a Betsy, a Mirage 250, cuidar da pão de ló, pelo meu irmão Chandler Vaz, do canal Barorda, será sorteada. Tá bom? Se você quer ver mais detalhes, você acessa aqui essa playlist aqui que eu fiz. E você vai poder assistir o review que nós fizemos, eu e o Chandler, e o test ride que eu fiz. Galera, seca suvaco, a moto lindona, super bem cuidada, linda. Quem ganhar, vai ganhar uma moto incrível. Tem também o kit motociclista lá, tem uma CB400-1981, tem celular, Mi Band, então participa. E lembrando, dia 18 agora, segunda-feira próxima, o sorteio da DR-160, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar responder isso aqui da forma mais tranquila possível, mas eu acho que eu não vou conseguir não, porque no meio eu vou contar uma historinha pra vocês. Vamos lá. A pergunta é do Diego Araújo. E ele diz aqui o seguinte. Fala, tio Chico, tudo certo? Sou o Diego, seu fã, com 25 anos, 1,90m e 80kg. É uma titela, né? É uma girafa gigantesca com 80kg. É magrinho. Magrinho e gigante. Vamos lá, Digão. Pretendo comprar uma nova moto em 2021 com valor de até 23 mil reais. Com toda a documentação e impostos inclusos. Presta atenção, galera. 23 mil com tudo, tá? Imposto, documentação, tudo. Tive uma fã 150 por 6 anos e agora pretendo comprar uma moto, uma Lander 250 e Malayan ou alguma outra que talvez você possa me sugerir. Que me traga economia no trajeto casa-trabalho e faculdade, tanto com consumo e manutenção. Vocês prestaram atenção que ele quer um misto de economia e conforto pra altura dele. Ele quer também durabilidade. Eu já tô até rindo. Durabilidade também é importante, pois pretendo ficar com a moto por aproximadamente 10 anos. Sim, o Diego quer ficar com a moto por 10 anos, no mínimo. Tenho focado minhas atenções nessas duas motos acima, a Malayan e a Lander. Porque quero um conforto que, infelizmente, a minha fã 150 não conseguiu me proporcionar pela minha altura e peso. Além de querer usar a moto pra pequenas viagens, com garupa e uma pequena bagagem. Observação, tenho medo da XRE porque muitos amigos tiveram e reclamaram da qualidade. Desde já agradeço pela ajuda e te parabenizo pelo bom trabalho. Atenciosamente, Diego Araújo. Diego, eu vou contar uma história aqui pra você e pros colegas, tá? Eu tenho um áudio aqui. Os meus espiões, eles trabalham muito bem nos grupos da Royal Winfield. E eu tenho um áudio aqui de WhatsApp que foi lançado por um proprietário de Malayan num desses grupos de WhatsApp, de fã bobões. Também não são só fã bobões, tá? Mas esse cara é um fã bobão. E eu quero deixar pra vocês aqui a minha indignação e o porquê que eu sempre faço vídeo chamando a atenção de vocês e evitando que um de vocês caia nessa loucura de comprar a Malayan neste momento. Eu não tô dizendo que a Malayan é um lixo, é porcaria, não será ajustada, não será melhorada e que a moto vai ser uma porcaria pra sempre. Não é isso. O meu trabalho aqui é chamar a atenção da marca, pra que a marca corrija a tempo, pra que a moto consiga ser vendida com o sucesso que ela merece. Porque eu gosto da moto. Vocês sabem disso. Quem não sabe, vai ficar cogitando aí que eu não gosto, que eu quero derrubar a marca, blá, blá, blá. Tem gente que quer dizer que eu quero destruir o patrimônio deles. Os proprietários de Malayan, né? Dizem que eu quero destruir o patrimônio deles. Até parece que eu tenho essa capacidade. Então, eu ouvi... Então, Diego. Diego, e você, meu querido inscrito, que tá pensando em comprar a Malayan? Ouça essa historinha. Eu tenho esse áudio, mas eu não vou postar aqui por questões óbvias. É o áudio de um rapaz que é proprietário de Malayan. Dentre várias coisas, e quem me mandou esse áudio foi um dos meus diversos espiões que estão aí, né, em todos os grupos. Tá em todos os grupos, tá? Todos os grupos tem, eu recebo print. Quando falam do meu nome, falem mais, falem mais, falem muito. E aí, esse... E recebo áudios também. Esse rapaz que fala, ele diz que até me segue, que me assiste, porque ele não assiste mais televisão. Eu espero que você, proprietário e pessoa que eu estou citando aqui, me acompanhe agora, esteja assistindo. Provavelmente você vai estar assistindo. Então você vai saber que é você. E aí, esse rapaz, pra não dizer infeliz... Pô, cara, eu vou te chamar de infeliz, tá? Mas não se ofenda, não. E esse rapaz, ele diz o seguinte, que ele até me assiste, ele fala mal do Rick, né, ele diz que o Rick, o Rick tem a Himalaya, porque ele tem que ter assunto. Então ele botou a Classic pra vender, mas ele continua com a Himalaya porque ele quer ter assunto. E aí eu vou dizer que não vejo problema nenhum nisso. Se dá assunto e o Rick tá afim de falar, a moto é dele, tá quitada, problema dele. Ele tem todo o direito de continuar com a moto pra ter assunto, pra deixar você, fã bobão da Royal, louco da vida, subindo nas tamancas e nervosinho. Então, Rick, continua com a Himalaya aí, viu? Sou em maré. Então, esse rapaz, ele critica o Rick, falando isso, e fala até que assiste os meus vídeos, porque ele não assiste mais televisão, e aí ele gosta de acompanhar canais de mecânica, canais de moto e tal, e aí fico grato a você, querido Infeliz, que me assiste e que me dá essa audiência, muito obrigado. E aí ele diz o seguinte, que, aí começa a sessão de loucura, ele diz que moto, moto usada, tem que quebrar mesmo. Ele fala algo do tipo, tá? É porque eu não posso botar o áudio dele aqui, gente, porque se eu botar, eu tô com preguiça de distorcer a voz dele, tá? Eu não tô afim de ficar botando distorção, não quero, tá? E se lasca também, que não acreditar, pode se lascar mesmo. E aí ele fala o seguinte, ele fala que, eu vou fazer o seguinte, eu vou distorcer a voz dele, pronto. Eu vou botar aqui a voz dele e vou distorcer, tá bom? Ouve aí. E aí, turma, boa noite. Papo na moto é o Rick, né? Outro dia eu tava falando com ele, trocar mensagem com ele, e, cara, eu acho, Acho que foi, foi, não sei se foi você, eu sei que alguém aí de, é, comprou, ele sabe que alguém aí comprou uma moto, e aí falou que ia falar os relaços da moto e tal, eu fiquei pensando, rapaz, deve ter sido, aí, mas eu não falei nada assim pra ele e tal, do grupo não, né? Mas esses caras, bicho, olha o tanto, olha, esses caras, eu não sei como é que é esse negócio de YouTube, eu acho que eles devem ganhar dinheiro por comentário, por like e tal, essas coisas todas. Tem aquele cara lá, o Chico Sepúlveda, eu até assisto o canal dele, fora os blá 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 deles, né? Eu assisto algumas coisinhas, algumas coisas eu assisto, até porque esses dias, eu sou um cara, que não sou muito, de estar assistindo televisão, cara, assistindo TV, eu não gosto de estar assistindo filmes, coisa e tal, quem ainda vai é sobre carro, sobre moto, né, sobre motores e tal, tudo, né? E aí, o Rick, ele não vende, ele não vende a Himalaya dele, porque é pra ele ter assunto, porra, é que é assunto, e ele esse dia botou a, ele tem uma, ele tem uma Clássica 500 também, ele botou ela pra venda, né, ele botou ela pra venda, aí eu não sei, de repente os caras foram premiados com a moto com muitos problemas e tal, porque tem um cara que a Himalaya ele já botou quase 20 mil e ele não tem problema, ele teve problema em um corriqueiro de uso da moto, se o cara quiser comprar uma moto e não quiser que ela quebre, ele leva ela em cima de um guincho, põe na sala de casa e passa aqueles parágrafos com um pedazinho de avestruz, né, e pronto, só isso, aí não vai quebrar não, nem funciona, pra não vergonha de quebrar o motor, né, mas assim, cara, é, a minha moto mesmo eu comprei quando eu vi, assim, ó, essa moto que eu quero e pronto, se a Marte tivesse lançado uma moto de Snipe, a Honda mesmo, ou qualquer outra marca de moto assim, eu iria comprar, porque foi questão do gosto, né, na hora vem pau, mas os caras metem o pau mesmo, na Royal, né, metem o pau, é, dizem que não tem atendimento, atendimento realmente é muito ruim, é muito ruim, o vendedor chegou até me perguntar, você tem certeza que vai comprar moto pra lá, tudo que sabe, eu, aí eu disse, pra ele, não, tipo, eu vou mandar alguém buscar aí, mas, era bem mais ao mesmo atendimento, aí eu não sei, aí, indo aí e tal, mas também tava uma explosão nas vendas, né, tava uma correria, o cara tava correndo atrás que tinha que abrir outra loja, então tudo isso aí deve influenciar, talvez ele não me deu a atenção de repente que eu achava que deveria ter, por conta que ele tava se dividindo entre abrir outra loja, atender, e problema de uma loja, problema pra abrir outra loja, não sei, tem questão, mas o cara tá fazendo alarme demais, em pouca coisa, é, tem que ser pouca coisa, né, esses caras aí deveriam chegar lá, comprar moto, usar a moto mesmo, rodar 20, 30, 40 mil, e dizer mesmo o que aconteceu com a moto, porque aqui no grupo, pouquíssimo foi problema, né, é, houve aí condensação do painel, é, tem um amigo aí que eu queria até saber o que que aconteceu, que ele vai estar com uma semana, a bateria da moto não pegou mais, né, queria saber o que que procedeu disso aí, que seria interessante pro grupo aqui, e o que eu fiquei sabendo foi, foi isso por enquanto, foi só isso mesmo. Pois é, moto boa, moto que, que, que se usa, quebra, né, será que o proprietário de Lander pensa isso também? Será que, será que o proprietário de uma, de uma, até mesmo de uma CG 160, será que ele pensa isso também? O proprietário de uma Factor, o proprietário de uma, até mesmo de uma XRE, será que ele pensa isso também? Não, meu caro, não, 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 não é, e não é bobagem isso que a gente fala não, tá, não é por pouca coisa não, até porque uma moto dessa custa no mínimo 20 mil reais, tá, 20 mil reais, não é barato, é muito dinheiro, então assim, tirem suas conclusões, tá, eu não vou mais falar, tirem suas conclusões, vocês ouviram o áudio, é o típico proprietário de Malaya que quer tampar o sol com a peneira, os problemas estão aí, ele citou só dois, eles, eles que, naquele grupo, não tiveram muitos relatos, mas se você olhar e fizer um apanhado, tem um monte de problemas, e eu vou pedir, você, você, proprietário de Malaya, se você é honesto, um cara legal, quer mostrar o problema, pô, relata aqui, coloca aqui nos comentários os problemas que você teve, tá, você não vai estar denegrindo a marca, nem depreciando o seu modelo, não, coloca aqui, você vai estar sendo honesto, tá, você vai estar sendo honesto e fazendo com que a marca melhore, esse é o meu intuito aqui, claro que vai ter uma quantidade de pessoas, terão pessoas aqui que não vão entender assim, vão pensar que eu tô com a campanha, porque eu não ganhei uma moto da Royal, porque eu tô de birra, não me importo, juro, juro, não me importo, mas o meu intuito aqui é fazer com que a marca melhore, com que a marca pare de fazer a bobagem que tá fazendo com a Malaya, e ainda dá tempo pra corrigir, qual é a correção? Parar de insistir em não prestar atenção na baixa qualidade da moto, em tentar resolver antes de entregar isso pro cliente, e aí é que causa esse tipo de doideira, de, de, de... Vamos continuar aqui com o Diego, Diego, enfim, vamos lá, você quer uma moto confiável, durável, cara, e um pouco mais barato, ou quase no mesmo preço da Malaya, vai de Lander, cara, Lander ABS, ela tem a mesma, praticamente a mesma cavalaria, só que a Malaya, ela é melhor, tá, melhor do que a Lander, de fato, ela tem acessórios de segurança, como ABS nos dois canais, ela tem Aerokip, ela tem um banco mais confortável, ela tem mais torque, ela é mais econômica, então realmente a Malaya é melhor, mas diante de todos esses problemas que eu já citei em outros vídeos, Diego, não vá, que é barril, não vá, que é barril, cara, vai de Lander, tá, você vai ter aí a economia, você vai ter a confiabilidade, a durabilidade do motor picolé de chuchu, esse motor aí já, já é consagrado, todo mundo sabe, então, cara, você quer segurança, qualidade, e, e, e a, e a certeza de que você vai ter uma moto aí pelos seus 10 anos que você quer, é, então vai de Lander, cara, e aí vou deixar a pergunta no ar, e aí você, meu inscrito, minha inscrita, responda aqui nos comentários, tá, eu vou falar de coração, vou fazer uma pergunta, você acha que a Himalayan, a Royal Winfield Himalayan, vai durar 10 anos inteira? responda aqui nos comentários, um beijo, e até amanhã, valeu. Eu te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, eu te la traigo de Coupe, de Vega e Baja e de de Santuces, de toda parte de Puerto Rico, esta bomba, yo la dedico, a toda a mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, a ella escube alto, e lo medía en Vega e Baja, que goce, hey! bomba bomba, para siempre, bomba bomba, está presente, aqui lo canto mi gente, bomba bomba, para siempre, baila baila y goza, mi bomba puertorriqueña, bomba bomba, bomba 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 Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para sempre